E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG porque eu estarei sorteando nada mais nada menos Que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no csgo.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro 1337 ou cupom DOG no Insane Formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro 1337 e já preenche o formulário Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth Formulário na descrição, é FPSGO.com.br Acesse agora Resumindo 3 globais versus 1 prata 5 Pode não fazer sentido Só o prata 5 terá o wallhack e a embote Quem você acha que ganha, comenta aí agora No caso, eu chamei o Polex e o Caio para jogar contra um inscrito que é prata, ele é prata elite mestre E eu permiti que ele usasse o wallhack e a embote, mirage, ele sozinho, contra nós três É quase um experimento social Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Vamos ver o que vai dar isso daí Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Eu posso trazer mais 5 pratas versus 5 globais Ouro, sei lá Aceito dicas nos comentários, vamos pro jogo logo Rapaziada, tudo pronto Remy é o pratinha, ele é prata elite mestre Vocês estão vendo aí a tela dele, ele vai jogar contra eu, Caio e Polex É, vocês não são globais Isso não é global, cachorro, eles são... Mano, patente não importa, se patente não importasse Nem o Fallen é global, porque nem esse não é global, tá ligado? O que importa é a jogabilidade Polex, por exemplo, o global leva 20 Joga com ele toda semana Mix, spam Spam com a Thrive, spam Ah, não Tá ligado Vamos ver o seguinte, antes de começar Comentem aí Quem vocês acham que leva? Três globais ou prata, coinbot e uau? Comentem aí, vou perguntar, vai Caio, quem você acha que leva? Eu acho que a gente leva, porque a gente é muito bom Polex? Eu acho que a gente leva também, tá ligado? Pra ser global tem que ser confiante, irmão Eu também acho que a gente leva E você, Vini, você acha que perde ou ganha? Sei lá É isso Tem que ver, tem que ver Tem que tá vendo Então, vamos começar Colex, cara, eu vou indicar a calçó pela cabeça Vocês vão entender, sacou? Como é que eu tô falando de olho é pra minha cabeça Aqui, ó Cadê? Ó Ok, ok Ok, ok Ah, bem lembrado Jogou muito, tá? Tá ligado? Tá ligado? Jogou muito, jogou muito, jogou muito Jogou muito Jogou muito Pressionar Ó, o Vini Eu vou dar uma dica Não tenta mexer a mira Tipo, nem controlar o spray Deixa o aimbot jogar, tá ligado? E metralha, mano Que o aimbot pega Aqui, rapaziada Aqui, ó Aqui Vocês tão vendo já Bem maluco Bem maluco, bem maluco, bem maluco Deve dar por aqui, mano Pronta aí LZ LZ Opa Já vi, já vi, já vi Relaxa, eu vou botar pro L Vou botar pra vocês Ai, fica aí, Caio Fica aí, Caio Tá pra nós, Caio Tá pra nós, Caio Relaxa Filha da mãe Não dá tempo, não Defusa Depende Filha da mãe É, ó Eu pensei que seria mais fácil, talvez Colex, ali Caio comigo aqui Cuidado que tem maluquente O bicho tá de AK Minha bala pega, tá? Mano, melhor voltar com o Zoiudinho Melhor voltar com o Zoiudinho Nada, vamo que vamo A estratégia deu certo, velho Ele tá aqui ainda Ele tá na areia Ferrou, maluco Não vou negar Tá mercado Eu vou tirar, cara Relaxa, relaxa Ele não vai conseguir defusar mais, não Salto, tá ligado? Boa, boa Jogo muito Ah, Rinha Tomei, desculpa Falou, bebê Ainda vou comer Na primeira, hein Caiu e partiu Medroso Calma, relaxa Não precisa de C4 não Tá bombear, bombear Cai de fogo Vem, 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 vem Tá ceguinho Tá aqui, tava ceguinho Pode plantar pra B Mercado do pai Mano, sei lá por onde esse bicho foi Então tá aqui, ó Então nós vamos tomar de lá Relaxa Filha da mãe Não sei nem de onde ele veio Mano, eu só sei que ele metralhou Ó, Ruxi B plantar ele É todo, mano Se a gente faz todo round A gente já era Dois, né, não faz Ele tá aqui, mano Em algum lugar Aê, bebê Segura, fiote Segura, fiote Dei pressão Nós pegando a pressão Nós pegando a pressão Relaxa aqui, ó Tchut, tchut, tchut Tchut, tchut Tchut Ó, bangei CT Smoke adianta Nossa, peste Esse é um perigo Ah, já era Perdeu Esse round ele perdeu Eita, perla Calma aí, Caio Tomou a tomada Vem, fio Rian jogou, Rian jogou Vem, fiote Toma aí de seguir Toma aí de seguir Plantei pra lá Plantei pra lá Aqui é Madagascar, ó Parece Dica, polex Ai, papai Embaixo quebrou, irmão Já vai uma pra você aí, polex Meio, 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 meio Toma um tiro, Rian Sai daí Sai daí O bicho é bruto O bicho é bruto O bicho é bruto Partiu, partiu, partiu Oita, já escutei aqui Tá aqui Já escutei aqui Já escutei aqui Ai, tentei na prefire E eu acertei ainda 36 Tá miadaço Plex miou eu também Um tiro caiu Por favor, Caioca Vai, Caioca Vai, Caioca Vai, Caioca É camp, é camp, Caio É camp, velho Molotov de camp Jovem, molotov Caiu um tiro nele Na esquerda, na sua esquerda Ele tá na pressão É isso Ele tá na pressão Ele tá na pressão Confia O round vai durar 15 segundos 15 segundos 1, 2, 3, 4, 1, 3, 7, 8, 9 Filha da mãe Vai, tá lá Tá na jungle Tá na jungle É isso Ó, a vantagem tá como? Eu vou falar Vamos fazer ponto Que de CT Eu acho que vai ser mais difícil Ele tá pro CT Plantei e liga Acabou 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 Fake B Tá banhuei, né Tá fazendo o fake primeiro aqui Pra chamar o cara, velho Já era Agora já entrei Eis que ele tomou uma reversa 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 Tá, tá X1, hein Ai Menos 81 Menos 81 Ele tá muito meado, velho Tá muito meado, velho Ai, eu Não defusa mais não, fio Foi mal Boa Jogou, jogou Guardou É isso Desafio Três alpes Três alpes ou tem uma especiaria aqui Caraca Pior que essa aí tá com cor de especiaria Esse aqui de especiaria Então, exato Árabe, tá ligado? Meio árabe Eu tô achando que ele foi B Ele tá com medo de tomar um fake de novo Certeza Areia Tá com medo de nada Areia No scope Ai Filha da Oita É isso Ó, custe B É isso Banguei É isso Yeah, yeah, sir Tomou já Tomou de nada Global Não tem como Não tem como Eu tinha pulado já X1 pra você, bebê Perdeu Eita Mano Bangar pra mim Confia Bangou O cara tentou bangar Meia volta Nossa Pode, Ria Corre daqui Eu seguro ele Falou, bebê Esqueci que smoke não funcionou Mercado eu vejo, Ria Se ele vai passar, velho Só pode vir do L, beleza? Tem que ficar inquieto, mano Que o bicho é louco Então Ah, tá de algo, Ria Tomou Pode ter passado no mercado Pode ter passado no mercado É, provavelmente passou mesmo Tá clicando Tá clicando Tá clicando Então toma, Fiote Então toma, Fiote Ai, não defusa não Não defusa não Não deu tempo Não deu tempo É a bang global A bang foi global Agora ferrou, galera Agora ferrou A coisa é só bangar pro alto E tome Vixe, Digo Então toma Que é só quase o Damião É, fui punido, Ria Fui punido Toma lá, quente Tem que pegar informação Que nem o pai Nossa, Fiote Foi Big em 2017 Tá vindo do caverna Tá aqui Tá aqui Tá com ele Tá com ele Tá com ele Tempo é nosso 14 segundos Já era, Fiote Já era, Fiote Já era, Fiote Mano, vou confiar Que ele tá caverna E jogar uma ganha Na cara dele Boa Mano, ele não pegou O rifle do coração Mas ele tá de mech Eu tava de 12 Boa Boa, mano Galera, eu busquei palácio E aí, beleza Ele tá beleza Sai Filha da mãe Ele sabia Ó, cego Nossa, mano O Plex ficou full cego, véi É, realmente Tá mais forte Deixem muito like aí Que eu posso testar Sim, pratas cheatadas Versus os globais, né Pra ver se equilibra Um pouco mais Não sei Tá B, tá B, tá B Vou bangar ele Vou bangar ele, Plex Bangar ele Vai no tempo, hein Ai, ganhei nada Só um, só um, só um Tô chegando com os quefri É isso O Plex tá já em bot O Plex tá já em bot Também Falta dois rounds Dois rounds Dois rounds Dois rounds Ele tá aqui Ele bangou por cima Que eu vi Ele bangou por cima Que eu vi Filha da mãe Ah, ele vazou Toma gas Toma gas Ixi, já era Acabou o fio GG Abraço Uau Ele joga Ele joga Ele joga Bora, bora, bora Bora, bora Bora Swipe Mano Não parece ser B não, véi Só se pôr ele Eu não tô no mundo Ah, palácio, palácio Palácio, palácio É lá, é lá Vou bangar lá atrás de tu Bang it Vou ganhar tempo Vou ganhar tempo Pra vocês chegarem Tá, Nilba Volto a ver ele Acabei sim, peguei ele Vai cair Tomei Tá atrás do bomb Já saiu do Nilba Esse smoke aí não é boa não Mind game do global O Caio vai na movimentação Ô Caio, você não perdeu um clutch nesse vídeo Você não perdeu um clutch nesse vídeo Não mesmo Não mesmo Ai, tomou um nó É, agora perdeu Ai, tentei da prefire Pegou uns 40 de dano neles É, bote original Mano, deve estar no Nilba Vai no Nilba Nossa E o Polax vai ficar na base Também que o Polax pode dar um bait agora Olha, ele tá com todo Tanto no meio do Polax que ele nem vai na do Polax Se eu ficar Respeitou 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 Pois sim Voltei pra acabar com isso, mano Vai, vai, vai Que o cara tá pegando o jeito aí, Polax Tá caverna, tá caverna Tomou Eu acho que ele voltou É, caverna ele não tá mais Voltou, voltou o bait Voltou o bait Tá aqui Na monumentação Hum, na sombra Eu pensei que ele tinha ficado cego, mano Defusa, Caio Tá, né, de novo Meu Deus Perdemos Perdemos Não, o Caio vai dar que a outra O Caio vai dar que a outra Tá na hora Tá óbvio que vai dar que a outra Eita Tomou de... Eita Ih, rapaz Agora não, agora não, agora não Vai Agora Tá miadão Tá aí, ele tá aqui mesmo Engole, engole, engole Ele tomou, ele tomou dano Paguei base, paguei base Mano, ele deve ter tomado dano Ele deve ter tomado Tá um cara que... Errou, mano Ele tem... Ele tomou dano Não, dá aqui É B, é B, é B Tá fora, Chauvin Fora, Chauvin Que isso? Ah, vamo, vamo, vamo É isso, acabou, fio Esquece Esquece Mano O time dos globais ganharam aqui Mas ó, o Caio matou mais Matou 6 Ficou 6 barra 13 O Vini ficou 44 barra 13 Pra vocês verem como que é É um bagulho... É um bagulho AP, mano E aquilo Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo Posso testar 5 pratas Tudo cheatado contra 5 globais legítimo Posso testar... Mano, dá pra fazer uns testes aí Dá pra fazer uns testezinhos Lembrando, rapaziada, todos os dias Ó, aqui no canal G1337 Dois vídeos novos Pra você curtir um conteúdo de qualidade De CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva, ativa o sininho O Caio faz live O Caio faz live O Vini faz live O Paulex faz live Faz vídeo Então, mano Vou deixar aí os respectivos links na descrição Tamo junto, rapaziada Eu vou ficando por aqui Então o próximo G1337 Fá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho